Hoje eu posso dizer assim que a frase que vai me mover na Race Across América 2015, a quinta participação, é que ninguém sai de casa para pedalar 5 mil quilômetros em sã consciência. Ele era verdadeiro, ele tinha força. Porque o sentimento é muito grande, muito grande por ele. Muito obrigada mesmo por vocês terem lutado para esse evento acontecer e eu estou muito feliz mesmo, muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL